Bom, eu vim aqui no Empório das Fibras para falar de arquitetura e decoração. Só que eu cheguei aqui na sessão de presentes, essa é a loja 2 do Empório, da 13 de maio, e me deparei com esta sessão maravilhosa, com peças maravilhosas. Olha a maleta da minha amiga Marilyn Monroe, que coisa mais linda. E aí eu começo a parar, aí o Gilson me fala, foco! Nós vamos falar das peças indianas, mas não tem como, eu não resisto. Olha aqui, esta peça é uma odalisca para a gente colocar acessórios, colares, pulseiras, não é o máximo? Olha que fofa, castiçais, olha, é uma peça indiana maravilhosa. Tem uma outra aqui, olha isso, que graça! Um porta-anéis, mas muito decorativo, são peças interessantes para presente, porta-joias. Olha este espelhado que máximo, tá vendo? Depois tem presente de casamento também, um presente diferente. Aqui tem uma sessão de, olha, peças para você colocar na sua churrasqueira. Olha só, buy our pizza, você pode colocar vários dizeres de repente, para pendurar guardanapo, porta-chaves também, peças decorativas diferentes, que normalmente a gente não encontra aqui no Empório das Fibras. Bom, vamos lá, para a sessão de peças importadas, que vou mostrar uma linha indiana agora. Vamos lá! Peças indianas, tem uma porção delas aqui no Empório das Fibras, mas eu quero te mostrar esta com gaveteiro. Está muito na moda você utilizar como criado. É uma peça decorativa, útil, tem vários tamanhos e alturas aqui no Empório das Fibras. Neste tom patinado, depois tem neste modelo também, você pode utilizar esta também como criado, de repente, né? E tem as peças maiores. Esta que eu estou mostrando com gaveteiro, linda de viver. Aí você faz o seguinte, coloca um espelho bem bonito, fica um ambiente show. Só esta peça com o espelho, ela já dá aquele destaque ao ambiente. E tem, como eu disse, muitos outros modelos. E olha, para você escolher mesmo aqui no Empório das Fibras, escolher à vontade. Porque aqui, nunca a gente encontra uma peça só, um modelo só. A gente sempre tem um leque de opções. É a grande vantagem do Empório das Fibras. Por isso, o Empório das Fibras atende muito bem, não só Piracicaba, mas a região toda. Ah, e falando em atender a região, eles entregam na região toda e no litoral paulista também. Por quê? Além de peças indianas, de decoração, presentes. Aqui no Empório das Fibras, você encontra a madeira de demolição, a fibra sintética e a fibra natural. Dá para você fazer belas decorações com o Empório das Fibras. Em Piracicaba, são dois endereços. Loja 1, na Governador Pedro de Toledo, próxima à Estação da Paulista. E aqui no centro, a Loja 2, na 13 de Maio, esquina com a José Pinto de Almeida. Eu mostrei a linha de peças indianas do Empório das Fibras no programa de hoje. E dei uma pincelada também na parte de presentes. Olha que é assim um luxo mesmo, que a gente precisa vir com bastante tempo, viu? Porque tem muito.